A árvorezinha charmosa é uma fruta da Mata Atlântica chamada pitanga. As pitangueiras, as folhas da pitangueira combate diarreia, combate corrimento de uretra, corrimento vaginal, infecção de útero, ovário, trompa, uretra, testículo. Então, tomando chá da folha da pitanga, você evita todas essas doenças. Esse caruru, além de ser um alimento de primeira grandeza, é uma fonte de fósforo, ferro e vitamina C. Então, as pessoas, antigamente na zona rural, comiam-se muito caruru. Perderam o hábito de comer o caruru e descobriram as doenças, como a falta de vitamina C, que leva a doenças do aparelho respiratório e enfraquece a pessoa. Esse daqui, ó, é o famoso cabelo de milho, né? Esse cabelo de milho também é usado para facilitar com que nós conseguimos eliminar as pedras de rim. Muito conhecido na medicina popular do Brasil todo. E eu queria falar também, em se tratando de milho, do sabugo do milho, né? Dentro do sabugo do milho, ele tem uma massinha molezinha. Aquela massinha molezinha que está dentro do sabugo do milho, a gente retira ela, faz uma farinha do sabugo de milho, que é rica em silício, manganês, metais nobres, né? E esses metais nobres ajudam a pessoa que está com qualquer osteopatia aí, com qualquer doença degenerativa, a recuperar a saúde. O louro não é só uma planta que é tempero, né? O louro ele é utilizado também justamente para proteger o nosso organismo de doenças do aparelho digestivo. Se nós tivermos uma digestão perfeita e saudável, com certeza evitaremos uma infinidade muito grande de doenças e problemas à nossa saúde. Você percebe uma incidência maior de algum tipo de doença com as pessoas que vêm te procurar ou não? Não, é relativo. Relativo? É relativo. Cada pessoa vê como está. Mas o grande problema da doença moderna, né, é o câncer, a diabetes, essas doenças, porque as pessoas estão muito mais severas consigo mesma, as pessoas estão numa luta constante de ter que ser melhor do que os outros, a pessoa quer mais do que ela pode, ela gasta mais do que tem. Esses fatores todos influenciam para que a pessoa se adoeça, né? Não perdoam, né? Nós temos que viver uma época de extensa comunicação entre pessoas, e aí acaba acontecendo relacionamentos que, além do que deveria acontecer, e as outras pessoas não perdoam, e as pessoas não se perdoam, às vezes porque cometeu um erro no passado. O perdão ainda é um dos melhores remédios para a cura de doenças imortais, como o câncer de diabetes. Doenças essas que você traz de uma vida para a outra. O que você traz de uma vida para a outra. Aqui vocês vão conhecer o Recanto da Lua Crescente. É um local onde a gente planta, processa, transforma e cuida das pessoas com plantas medicinais. O Recanto da Lua Crescente foi idealizado em 1990. Constituiu-se empresa em 1995. E nós temos mais de 800 espécies de plantas medicinais e 80 espécies frutíferas, que também são utilizadas para fins medicinais. Qual é a área daqui, Paulo? Eu tenho uma área de 5 mil metros quadrados, é uma chácara pequena, de uso bastante intensivo. E nessas 880 espécies que existem aqui, a gente precisava ficar anos aqui para falar todas elas, nós temos plantas que colaboram para tratamento de doenças das mais diversas formas. Resgatamos espécies que estavam em extinção. Muitas espécies que estavam em extinção, hoje a gente já conseguiu reproduzi-las no nosso espaço, e em quantidade até para fins comerciais. Então, nesse espaço aqui do Recanto da Lua Crescente e adjacências aqui, você vai encontrar desde pequenos roedores, como castor, lontra, tatu, lagarto, pequenas jaguatiricas, macacos, o mico preto, tem bastante mico preto por aqui, coati, tudo isso num ambiente equilibrado e numa região muito próxima de São Paulo. Nós estamos a 97 quilômetros de São Paulo. Esse daqui é a cavalinha. A cavalinha, se você queimar a sua pele com fogo, água fervendo, algum outro elemento químico, o chá com a cavalinha, ele restaura as células e recupera a pele num curto espaço de tempo. A cavalinha também é usada para controlar a evolução de células cancerígenas. Ela não permite que o câncer avance no corpo das pessoas. Então, uma pessoa que está fazendo quimioterapia, radioterapia, qualquer pessoa que está fazendo tratamento com doença do tipo câncer, se tiver o hábito de tomar um chá de cavalinha, vai restaurar a sua saúde num curto espaço de tempo e garantir que não vai ter metástase lá na frente. Ela é depurativa também? Ela é depurativa, mineralizante. Ela é uma fonte de mineral muito grande. Os homens com mais de 40 anos todos deveriam tomar o chá de cavalinha para evitar o câncer de próstata. Nos anos 80, eu tive um problema de saúde muito grave e graças a esse problema de saúde, eu encontrei as plantas medicinais. Daí eu me apaixonei pela ideia. Através da lua, crescente e ervas medicinais, a gente atendeu gente aqui do mundo todo. Eu sou fisioterapeuta, eu faço também psicoterapia, regressão, terapia de vivências pessoais. A gente consegue resolver os traumas, os medos, todo o processo das pessoas, né? Nós atendemos até hoje, desses anos todos de trabalho, mais de 600 mil pessoas. Teve período aqui da gente atender quase mil pessoas num dia, né? O trabalho nosso, ele é aberto para o ser humano. Seja ele rico, pobre, feio, bonito, loiro, moreno, da favela ou da mansão, todo mundo vem. Você tem uma ideia do que esse lugar vai se transformar ou você acha que ele já atingiu o que você queria fazer? Você tem algum sonho para isso ainda? Eu não queria fazer. Eu não queria fazer, aconteceu. Aconteceu. Eu acho que, infelizmente, são poucos, a Messe é grande, poucos são os operários. Eu estou pedindo para Deus aqui, mandar a operagem para a Messe, mas é difícil. Eu acho que o trabalho da gente não vai morrer, porque nós estamos imortalizando o trabalho através de documentos, de material, de vídeo, de fita, de matéria de jornal. São coisas que vão ficar para os arquivos da humanidade. Essa planta que você vê nos jardins das pessoas, denominada costela de Adão ou erva de São Sebastião, ela é uma planta utilizada na confecção de pomada para tratamento de erisipela, doenças da perna, circulação, feridas, chagas, fogo selvagem. E essa costela de Adão, ela desenframa a perna e restaura a saúde das veias, cicatrizando feridas. Essa planta é o inhame. O inhame, ele é uma raiz feculenta, é alimento, e ela é depurativa do sangue. Então, pessoas que têm alergia, urticária, todo esse processo, pode estar, através da alimentação, comendo o inhame e restaurando a saúde, limpando o seu sangue. Essa Amora, ela é usada para alimentação do bicho da seda. Ela é rica em hormônio de estrogeronas, né? Então, é usada para o tratamento de doenças da menopausa. A folha da Amora também pode ser usada para escurecer o cabelo. É um tratamento natural fantástico. O vinho da Amora, ele relaxa e dá sono. O vinho da fruta. Então, quando você tem a fruta, a Amora, pode macerar ela, fazer o vinho ou o suco, e você vai tomar aquilo de lá e vai relaxar o seu sono, melhorar a qualidade do seu sono. Esse daqui, é o guiné, ou erva de pipi, erva de tipi. Esse guiné, ele é usado para, normalmente, o pessoal de religiões afrodescendentes usa o guiné como método para fazer defumação, insensação, essas coisas. mas o chá da raiz do guiné é excelente para combater reumatismo, tá? E, em fricção, né, massagear o corpo da gente com o chá da folha do guiné também alivia dores. Essa árvore aqui, ela é o timbó, é o pau-darco, erva de Santo Antônio, ela era usada para fazer arco de peneira. Ela é um laxante suave, então a pessoa que tem intestino preso, ressecado, que fica 3, 4, 5 dias sem fazer as necessidades, né, ela pode estar tomando o chá do pau-darco e vai regular a função intestinal. Mais uma planta que é muito usada no tratamento de inflamação de joelho causada por reumatismo, artrite e artrose é a bolsa de pastor, que é essa planta. É da uma florzinha branca e amarela, né? Quando a pessoa tem furúnculo também, ferida na perna, pode estar fazendo banho com o chá da folha de bolsa de pastor e vai facilitar a recuperação da saúde das pernas. A avenca, ela é usada no tratamento dos broncos, bronquite pulmonar, do pulmão, né, bronquite, asma, e ela é expectorante, ela ajuda a eliminar catarros do pulmão. Essa graminha, chamada trapoeiraba, essa planta, ela é usada para tratamento de bronquite, asma, bronquio, tosse, tosse comprida, coqueluche. Na forma de chá, ela é expectorante e limpa todo o nosso pulmão. Esse daqui é o alecrim do campo. O alecrim do campo, ele é rico em óleo essencial que ajuda na dissolução de tumores, nódulos, tem muitos tumores de mama, muitos nódulos de mama, que são, em virtude de tensões emocionais, e com a aplicação do óleo do alecrim do campo, você elimina em 10, 15 dias. Muitas mulheres evitaram de ter as suas mamas retiradas após o uso do óleo do alecrim do campo como massagem e tomando o chá do alecrim do campo. Isso aqui é uma coisa muito conhecida que é a mandioca. Tá? A folha da mandioca, desidratada, moída, transformada em pó, é um complemento alimentar muito essencial para o desenvolvimento de criança e a recuperação de idosos. Ela é rica em fonte de ferro, fósforo, vitamina A, B, B1, B2, B3, B5, B12, vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, potássio. É uma das maiores fontes de sais minerais que existem na natureza. com o uso constante da folha de mandioca, uma criança desnutrida em três meses ela recupera todo o seu padrão de nutrição e um idoso que está em estado de convalescença recupera o seu estado de vigor em curto tempo, restaurando a saúde e a qualidade de vida. Essa daqui é a quitônia, chamada também de mão de Deus. Essa planta baixa o índice de glicose, de colesterol, de triglicérides, emagrece, regula todas as glândulas do organismo, corrige doenças do intestino como a de verticulite. É uma planta de sabor amargo, muito amargo, mas ela tem os resultados maravilhosos na terapêutica corporal. O shampoo da espada dessa flor é usado também para combater piolho. pode usar para combater piolho. A quitônia é uma planta que veio do Caribe, se alastrou pelo Brasil e foi espalhada por toda a América Latina. Esse daqui é a calêndula brasileira o jambu. O jambu é usado para tratamento de garganta, tireoide, evitando até o câncer da tireoide. Ela desinflama a garganta, pode ser usada na preparação de comida como alimento. ela é anestésica, quando você morde o talinho dela assim, ele vai anestesiar a boca. Essa daqui também é uma outra planta que é anestésica. Ela é o aperta-ruão ou jaburandi falso. Quando a mulher ganha neném em casa, ela fazendo banho de assento com o chá das folhas do aperta-ruão, recupera a elasticidade da vagina e evita o prolapso do útero. Como antibactericida, elimina o corrimento vaginal e faz a limpeza dos órgãos internos da mulher. Esse daqui é o capim rosário biurá, lágrima de Nossa Senhora, erva santa. Esse capim rosário ele é usado para tirar pedra do rim, pedra de vesícula, ele abaixa o calor da mulherada na fase da menopausa, ele restaura as energias. Quem sofre de depressão profunda pode fazer banho com as folhas e o talo desse capim. Ferve-se o chá e processa um banho de imersão. Através desse banho de imersão a pessoa tem uma sensação de limpeza além do corpo, além da alma. É maravilhoso. vocês conheceram todo o processo toda a plantação as ervas uma seleção de plantas que nós mostramos e depois dessas plantas curidas e processadas elas são transformadas em produtos. Esse produto é um shampoo por exemplo que ele é feito com a babosa bambu e a bardana para fortalecer os cabelos tingidos. Temos aqui o shampoo de panaceia shampoo de panaceia para combater a psoríase do couro cabeludo. Normalmente quando a pessoa tem psoríase em outras partes do corpo além do shampoo de panaceia usa-se também o creme de panaceia. Com esses dois produtos você consegue eliminar a psoríase que é uma doença que atormenta a vida de muita gente causada por tensões emocionais. Vamos reportar um pouquinho sobre a panaceia que é interessante. Existe o lado místico da vida do universo e a panaceia lá na cultura grega ela era a deusa da cura. daí nas plantas ela é quase uma deusa nas coisas também porque inúmeras doenças desde uma alergia a psoríase uma coceira uma picada de inseto até um câncer você consegue às vezes curar com produtos de panaceia além do shampoo e do creme nós temos também esse xarope de panaceia que as pessoas usam para combater a asma e a rinite alérgica. Qual que é a diferença de shampoo e xamponete? Na verdade o xamponete é uma coisa que eu criei porque quando eu comecei a trabalhar com as ervas tinha aquela questão da marca registrada do produto como é que você vai entrar no mercado e tal e xampu é uma linha cosmética altamente industrializada e tal e o sabonete também então nós criamos um meio termo que era o xamponete daí o xamponete você conseguia colocar dentro do mercado porque era um produto novo e você ia criar toda uma formulação sobre ele o xamponete ele serve como xampu e como sabonete inserindo um produto só tá certo e você vende isso entrega pelo correio ou só para os seus clientes aqui? A gente entrega por SEDEX para todo o Brasil e fora do Brasil também quando as pessoas pedem a gente consegue entregar em 150 países que o Brasil tem tratado de comercial Paulo quantas pessoas trabalham aqui nesse espaço com vocês ajudando nesse projeto? diretamente aqui eu trabalho com 5 pessoas indiretamente tem mais umas 10 12 pessoas que trabalham com a gente esporadicamente elas aparecem é que trabalham com a gente e daí nós fizemos a curso de capacitação para os projetores rurais então tem inúmeras famílias também que produzem algumas ervas para o nosso abastecer a nossa demanda né e isso daí a gente conseguiu conquistar e criar na população uma mentalidade do ambientalmente correto socialmente justo economicamente viável garantindo assim aquela qualidade de vida que esperamos para os próximos milênios quando eu comecei a estudar a natureza eu fui me encantando com ela e cada dia descobri uma coisa nova cada dia vi uma situação nova isso daí fez com que eu tornasse assim um grande protetor da natureza então mais que um trabalho mais que uma uma lição de vida mais que uma missão né é uma integração homem natureza sol água luz terra fogo madeira né toda essa interação em benefício da vida humana o ser humano ele não é o dono da natureza mas ele é parte inteligente dessa natureza então se nós começarmos a usar a nossa inteligência a nosso favor com certeza construiremos uma humanidade muito melhor tá tudo bem Paulo? Mania falei mais bonito que eu comecei com você você que fez tudo que eu vou me 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 Legenda Adriana Zanotto